Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Gente, vamos falar aqui sobre a Dani Mendes, sobre essa história que tá muito mal contada da casa, né? Que a casa tá à venda, que não sabiam o que ia fazer, apareceram com uma cara de desesperado. Então, eu tô achando que aquilo ali foi mais uma jogada pra ganhar visualizações e enganar os inscritos, né? Como sempre, que é o que eles sabem fazer. Vocês viram que o vídeo estava em alta. Pois é, e ela toda feliz como estava vivendo agora, como se nada tivesse acontecido. Vocês estão notando isso? Gente, mas e ainda os inscritos ainda ficam brigando por a criatura, né? Ah, me poupe, nos poupe, se poupe. Gente, é complicado, né? O que a pessoa não faz por visualizações? Ela acha que as pessoas são bobos, ela acha que as pessoas estão ainda caindo na onda dela. Fiz até um vídeo dizendo que se fosse ela, procuraria um advogado. Porque o certo é esse, né, gente? Você procurar um advogado, mas ela não... Gente, ela não procurou advogado. Ela não procurou nada. Ela deixou do mesmo jeito, sabe? E tá vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E no final do vídeo que eu fiz, eu até comentei que poderia ser, sim, fazendo vídeo, alguma coisa pra ganhar visualizações. E estive analisando, gente, os vídeos dela. Estive analisando... Lembrando, gente, que eu não sou a dona da razão e nem nunca serei. E, gente, tá tão mentirosa essa história, né? Tão mentirosa. Porque se realmente fosse verdade, ela já teria procurado um advogado. Eu, pelo menos, já teria procurado, gente. Principalmente ela, né? Que ganha bastante dinheiro do YouTube. Um canal chato de uma mulher extremamente cebosa. A higiene ali, ó, mandou lembrança. E, gente, eu não sei como as pessoas assistem o canal da Dani Mendes. Porque a mulher, gente, é porquinha. Não tem higiene nem com ela. Se você ver, olhar pra ela direitinho, você vê que a pessoa não gosta de tomar banho. Porque quando a pessoa é limpinha, a gente nota, entendeu? E não tem nada o que acrescentar na vida de ninguém. E a temporada... Gente, ela vive como se fosse um reality, sabe? É a quarta temporada, a primeira temporada, a terceira, a quarta, gente. Que barbaquice, né? A pessoa se acha demais. Se acha, assim, o último biscoito do pacote, né? Mas só lembrando, gente, que o último biscoito que tá ali no pacote... Eu não sei se vocês notaram que ele sempre vem quebrado. E geralmente a gente não quer. Não é verdade? Aí, como não tem conteúdo, fica inventando lorota, né? Porque cadê? Ela mostrou alguma documentação, gente? No vídeo passado que eu falei sobre isso, eu disse... Sobre a documentação que a pessoa deveria ler pra saber o que... Qual eram os termos que tinha ali no teu contrato, né? E cadê, gente? Será que ela leu alguma coisa? Ou será... Gente, a história tá tão confusa que tem horas que ela fala que já tava ciente, que era um ano, ia ficar um ano, e depois veio com aquela história que não sabia o que ia fazer, que a casa tava à venda. E eu tô achando até que aquela parte que ela falou do aluguel de um ano, eu tô achando... Aí ela até falou que ia ser um teste. O teste, né, gente? Pra se futuramente comprar, se gostar, comprar. E ela tirou, gente. Eu não encontrei mais aquele pedaço, aquele trecho que ela fala isso. Se vocês, meninas, que andam por lá no canal dela, se vocês encontrarem, me chama lá no direct, tá bom? E me manda um minuto correto, porque eu não consegui encontrar, gente. Pois é isso, gente. Tô achando essa história muito mal contada. Ela deveria abrir um vídeo e falar tudo direitinho, falar a verdade, né? Dizer tintim por tintim, mas não. A pessoa fez aquele fusoê todo. E no final das contas, a pessoa ficou com a cabeça confusa. Porque a maioria das pessoas tá pensando que é mentira dela, né? E tá meio estranho, tá meio esquisito. E espero que daqui a uns dias ela venha abrir vídeo pra falar alguma coisa, né? Mas falar a verdade. Falar mentira, não. Porque mentir é muito feio, viu, Dani? É muito feio. Principalmente mentir pra essas pessoas que vocês, que sustentam vocês, né? Porque são os inscritos que sustentam vocês. Se não fossem os inscritos, vocês ainda estavam lá sentados com a bunda no chão, né? Porque quando vocês casaram, se juntaram, você não tinha um sofá pra sentar. Não tinha. E agora tá se achando e não tem consideração pelos inscritos. Uma coisa que eu acho muito errada é a pessoa que depois que tá lá no auge, né? No auge, mais ou menos, né, gente? Porque eles se acham famosos, mas na verdade não são. São apenas conhecidos. Quando tá lá, né, gente? Aí se esquece de onde veio. Mas não deveria se esquecer, não, que você pode voltar pra lá ainda. Teve inscrita que falou que eu tava defendendo ela. Quando eu falei dela procurar um advogado, não, gente. Eu não tava defendendo. Eu só acho que quando a pessoa tá se sentindo enganado, principalmente por uma imobiliária ou por qualquer outra coisa, tem que procurar um advogado pra resolver isso, né? Tem que procurar. Tem que se resguardar. E tem que procurar os seus direitos, né? E por que ela ainda não procurou? Por quê? Por que será isso, gente? Seria bom se ela desse alguma explicação pra vocês, né? Pois é isso, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.